O meu interesse pelas artes acontece em tenra, muito tenra idade. Tão de tenra que eu não consigo quase descobrir quando é que começa. Por certo terá acontecido que o meu pai sempre me apoiou muito nas minhas brincadeiras de criança. Sempre me comprou tintas e pincéis quando era novo e sempre me motivou para pintar. O meu pai sempre foi um fá incondicional meu. Eu podia fazer um gatafoim qualquer num pedaço de papel em que depois dobrava em quatro e dizia, bem, isto não presta. E dias depois encontrava encaixilhado na parede com o meu pai muito orgulhoso a dizer, o que te fizeste é fantástico e é fascinante. E é claro que isso sempre foi um impulso para eu pensar que não teria que ser um médico, um engenheiro e podia ser apenas o que eu quisesse ser para ser feliz. Sempre tive esse apoio e essa liberdade de ser eu próprio e de crescer espontaneamente. Natural de Gaia licenciou-se em design gráfico, atividade que exerceu durante cerca de um ano. Ainda em Portugal, trabalhou como professor de educação visual durante os sete anos seguintes. Até que em 2007, decide largar o ensino e mudar-se para Londres em busca de uma carreira nas artes plásticas. Há 13 anos vim para Londres, muito determinado a viver a minha vida de novo e começar com uma folha branca, com um processo limpo. Nunca que eu fugisse de alguma coisa séria que lá tenha feito, mas com a ambição de conhecer o mundo, porque aos 32 anos nunca tinha viajado. Há apanhei a minha primeira viagem de avião para Londres, determinado a vir no inverno, numa altura muito difícil, e muito lírico, muito inocente, muito, muito, muito inocente, muito ingênuo. E a dizer a mim próprio, ai, não quero saber, se tiver que começar a ver a ruas, assim seja. E foi, foi o meu primeiro trabalho em Londres. E muitas pessoas me perguntaram se eu não tinha perdido o juízo, porque ia deixar a minha vida toda para trás. E eu disse a muita gente, se eu tiver que começar a ver a ruas, assim seja. A minha primeira candidatura a um emprego foi para ver a ruas, e comecei a ver a ruas em Londres. É claro que as coisas saíram muito, 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 às vezes ao contrário daquilo que eu imaginei. A falta de utensílios, o mau tempo, uma sociedade que não era tão limpa como uma pessoa poderia imaginar. Mas, de qualquer forma, muito estimulante, como sempre foi e continua a ser. Depois de um processo de adaptação em Londres, com muitos trabalhos, entre eles, professores, é claro que aparece a necessidade de repensares. Se realmente é uma coisa que tu amas muito, a pintura e as artes plásticas, tens que investir. E, naquela altura, decidi, de facto, parar. Durante um ano, pintei, só. Mas, sendo eu um ser muito social, juntei-me a vários artistas e criei a minha própria network de contactos. Foi neste processo que eu encontrei o Carlos, e o Carlos decidiu criar, então, a nossa própria galeria. Aí, um belo dia, apareceu essa ideia de ter a nossa galeria, porque, inicialmente, a gente alugava outras galerias. E a ideia era excitante. Aí, quando conseguimos um grupo de mais ou menos 100 artistas, achamos essa loja, que tudo bateu mais ou menos. Na verdade, então, faz nove anos e meio que nós começamos o projeto. A galeria abriu sete anos atrás. Durante três anos, expus no Espacio, e, claro, que durante esses três anos, foi quase um processo de gestação. Foi uma espécie de um ninho, uma galeria ninho, para mim, para encontrar os meus companheiros, ou aqueles com quem eu me entendia melhor, neste núcleo. Foi tempo de abrir as minhas asinhas e deixar o ninho. Saltei para outros projetos, e, entre eles, o grupo Human IU, que é um grupo onde eu desenho todas as semanas, onde o ponto de partida é a figura humana. Temos fotógrafos, temos pintores, temos dançarinos. Uma área onde todos trabalham juntos. Voltei-me aí, eu tenho que esforçar a vejometria no modelo. Outras semanas, eu vou à espera de desenhar o modelo. Em vez de desenhar o modelo, vou desenhar no modelo. E o modelo é um dançarino. Acaba sendo muito imprevisível, mas cada artista traz um pouco da sua forma de ver o mundo. Nós nos contávamos sobre o grupo que tivemos, que se conhece todos os dias, no meu estúdio. E temos uma modelo toda semana, e, cada semana, um dos artistas escolheu um tema. Ele se sentiu interessado, então, eu o convidou para vir para uma das sessões de desenho, e ele gostou bastante, e ele foi um membro regular desde então. É um grupo que é importante porque me obriga a sair fora da minha realidade, e fora do meu método, e pensar um bocadinho fora da caixa. E, portanto, é algo que traz alguma energia muito positiva ao meu trabalho, porque me obriga a pensar diferente, pelo menos uma vez por semana. Conjuntamente com este grupo de artistas, João Trindade expõe na conceituada Galeria Londrina Menier uma mostra de trabalhos de natureza refletiva. Na Menier, a exposição onde nós estamos é, o nome é What's the Point? Traduzido para português para fazer algum sentido, tudo isto e para quê? Para esta exposição, eu dividi mais ou menos a minha interpretação do tema em três fases. Uma fase a celebrar a capacidade da humanidade para criar coisas, inventar coisas, dar a todos uma vida melhor. A segunda fase foi uma fase em que as cidades e a humanidade vai perdendo um pouco da humanidade da qual faz parte, onde estas cidades chegam a uma fase de perfeição, onde as pessoas não, muitas não sequer podem comprar uma casa. E uma terceira fase em que eu penso muito na temática do aquecimento global, do meio ambiente, no sentido que vamos quase numa autodestruição e como é que nós podemos quase colar os cacos deste vaso, que era bonito, e tentar encontrar alguma beleza, algum socorro de bonito naquilo que nos é dado ainda para ter como precioso. Eu posso ver como ele está melhorando todas as cidades, as cidades que você pode mover a pintura em diferentes maneiras, e você vai ver totalmente diferente a visão. Estas peças em particular eu amo. Eles se sentem tactilidade, você pode ver o trabalho e a tensão, e eu amo esse growth que eu vejo, deve ser de 12 anos agora, é fantástico. Basicamente o meu trabalho tem duas vertentes, mas qualquer uma delas é inspirada em perspectiva. Temos um cubo, que pode ser basicamente a gênese, a célula da geometria, e é desconstruir esse cubo, ou repeti-lo vezes sem conta, que me permite mergulhar neste universo imaginário, onde eu me deixo perder e viver do acaso.